Hoje é dia de eu falar aqui sobre um assunto polêmico que tá pegando fogo aqui no canal. O primo dela pegando no pescoço. Esse escadão aqui, ó. Pensou, mano? Será que dessa, rapaziada? E aí, galera? Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Queria avisar pra vocês que tá rolando Black Friday no site do AliExpress. Galera, tem vários produtos no site do AliExpress. E lembrando, se você usar o código BLACK15, você vai ter 15 dólares de desconto nas compras acima de 99 dólares. E se caso você quiser fazer uma compra maior, você pode usar o código BLACK30 que você vai ter 30 dólares de desconto nas compras acima de 199 dólares. Black Friday do AliExpress tá muito top, é sério. Inclusive, eu postei um sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. Eu queria convidar vocês a irem lá e participar. Vão tá sendo sorteado vários celulares e vários smartwatches. Então vale muito a pena você ir lá no meu Instagram agora pra participar dessa promoção. E lembrando que quem comprar no site, entre o dia 29 de novembro e dia 3 de dezembro, vai tá concorrendo a uma Mercedes-Benz. Mano, tá muito top esse Black Friday do AliExpress. E lembrando que no aplicativo deles tem uma opção, que você coloca a câmera e escaneia a foto de um produto. E o aplicativo traz pra você o produto que você buscou na foto. Então mano, tá muito top. Corre aqui ó, no primeiro link da descrição, já participa. Não esquece do código BLACK15 que vai te dar 15 dólares de desconto nas compras acima de 99 dólares. E o código BLACK30 que dá 30 dólares acima de 199 dólares em compras. Hoje é dia de eu falar aqui sobre um assunto polêmico que tá pegando fogo aqui no canal, tá ligado? Eu postei um vídeo, pra quem não sabe, aconteceu um problemão comigo, tá ligado? Um problemão mesmo. Tem uma menina que eu trolei ela esses dias em uma das minhas pegadinhas, né? Eu trolei ela, levei ela direto pro namorado dela. Porque eu achei ela muito interesseira, ela tava dando em cima de mim. Eu falei, negativo, não vou pegar a mulher que tem namorado. Peguei e trolei ela, levei ela lá pro namorado dela. Eu falei, você que se resolva com ele, porque comigo você não vai resolver nada, filha. Tô fora. E rapaziada, esse caso, mas me deu um problema. Mais um problema tão grande, que vocês não fazem ideia, tá ligado? Tipo, a menina veio aqui na porta de casa, fez um barraco todo e o primo dela pegou pelo pescoço. Virou um rolo, meu filho. Parecia aqueles risca-faca. Sabe aquelas brigas de barro? Tá parecendo isso aí já, o negócio. Já tá chegando nesse nível. E pra quem tá acompanhando aqui o canal, sabe que eu tive que deletar os vídeos, né? Que eu tinha feito trollando ela. E depois de tudo isso, ela ainda veio e me deu moral, tá ligado? Ela me deu moral depois disso. É, não basta ser interesseira. Tem que vir dar moral depois que faz merda com a gente, né? Tem que vir fazer isso, tá ligado? Tem, tem. Interesseira que se preze e faz isso. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, né? Eu quero conversar aqui com vocês, porque eu sei que tem muita gente curiosa, muita gente querendo saber sobre isso. Vou pegar a moto, vou dar um rolê. Não sei qual que eu vou, hein, mano? Qual que vocês acham que eu devo ir? XJ ou 1200? Vou sair daqui e vou falar com vocês sobre isso. Porque, mano, tá aqui dentro de mim, tá entalado esse negócio. Eu sei que muita gente quer saber. Liga-te, Sésamo, ó. Aê, robô da NASA. Acende as luzes, aê. Aê. Aê, ó. Vamos dar uma espetadinha aqui, ó. Na 1200 que eu vou com ela, tá ligado? Porque, mano, sei lá, tô afim de 1200, né? Pra quem não sabe, eu tô vendendo ela, tô vendendo outra BMW que eu tenho também. Então, vamos aproveitar um pouco da moto, porque pode ser os últimos momentos dela aqui com a gente. Dá até uma tristeza, né? Saber que a bichinha vai embora. Saber que o negocinho desse que vai embora, filho. Bom, vamos sair daqui de casa, então. E vamos acelerar a nave. Vamos conversar sobre isso, porque eu sei que vocês estão curiosaços sobre esse assunto. Vamos que vamos. Bom, rapaziada. Muita gente tá, tipo, me questionando aí sobre o assunto da morena, tá ligado? Tipo assim, porque tem gente falando assim, Mike, ela veio na porta da sua casa com o primo dela, fez o que fez, e você ainda vai sair com ela. Rapaziada, o negócio é o seguinte, tá ligado? Eu tô pensando aí com ela, por quê? Porque eu tinha um plano. Eu não posso falar qual que é o plano, entendeu? Não posso falar qual que é o plano, porque o plano já foi gravado, meus amigos. Isso mesmo, entendeu? É spoiler, talvez, né? Um spoilerzinho. Mas meu plano... Mano, deu certo. Deu certo. Só... Só temos um porém, tá ligado? É... Mano, ela ficou bem brava, né? Porque, pelo que eu fiz também, né? Tipo assim, vamos colocar na balança. Se fosse com a gente, também ia ficar bravo, né, mano? Ela não agiu certo. E... E sem interesseira. Isso aí, ela não agiu certo, tá ligado? Só que porém, né, mano? Também fiz caca, né, rapaziada? O que eu fui me envolver? Com o namoro da menina. Né? Por mais que ela tenha vindo... Envolver o namoro dela comigo, né? Porque se ela tem namorado. E ela tá vindo de papo pro meu lado. Quer dizer que, né? Que ela também tá errada, né? Eu não tô errado só... Só eu de pegar e... Eita, pega! Não tô errado de pegar e ir lá e... E dar o que ela merece, tá ligado? E esse escadão aqui, hein? Ó! Pensou, mano? Será que desce, rapaziada? Acho que desce, hein, tio? Ó! Só que vai! Ah, vai! Ó! Ó! Fihihih! Isso aqui tem que dar uma vez, hein? Ó! Hahahaha! Vem que desce, viu, tio? Uh! Trapezozão, doido! Desceu a escada! Desceu da escada de R6200! Então... Agora que desceu mesmo, mano! Foi a moral da morena, né, rapaziada? Porque... Desceu a moral dela mesmo, porque... A menina paga de doida! E depois vai dar uma dessa, mano! Uma dessa aí, tipo... Hã! É tensa! Muita gente fala que eu não devia, né? Nem ter ido atrás! O que vocês acham? Deixa eu dar a opinião de vocês! Tipo, o quê? Será que vocês entendem o meu lado? Vocês têm que saber que eu tinha um plano! E vocês sabem que meus planos é brabo! Não é qualquer plano, tá ligado? Não é só um plano... Presta atenção, tio! Mas só aqueles planos daquele jeito, né, mano? Morenona! Pesado, né, mano? Mas eu também acho que... De certa forma, eu caguei, né, mano? Desenvolvendo o namoro da menina! O que isso tem a ver comigo, tio? Eu devia ter simplesmente, tipo, bloqueado ela... E... Não ter ido trolar, né, mano? Só que eu não consigo! É mais forte que eu! Né? Eles têm que entender isso! Que é mais forte que eu, tá ligado? Dá que a vontade de fazer a trolagem e falar... Ah, mano... Antes ela do que eu, né? Porque ela também pode estar de trolagem, né? Leva o passarinho e vai lá e fala... Pô... Pro namorado dela que... Que... Que eu tava em cima... Por isso que, tipo, assim... Que eu não me envolvo com... Com mulher que tem namorado, mano! Ah, veio e já falei... Ó, tô fora! Tô fora! Tô fora, tô fora, tô fora! Escolinha aqui, ó! Escolinha! Mano, essa pracinha aqui, ó! Meu primeiro beijo na boca foi nessa pracinha! Mentira! Acho que não foi, não! Foi em outro lugar! Mas o segundo foi, eu acho, hein! Ai, ai, ai! Pensou essa moto solcando, rapaziada? Pensou ela solcando? É que, mano, ela tá indo embora, né? Tô vendendo por causa da moto de 11 milhões Que eu prometi pra vocês! E... Infelizmente, tem que vender! As duas BM, mano! Porque a moto que vocês estão... Né? Indicando pra mim aí... Não é uma moto muito barata, não! Ai, já viu, tio! Aí, você já pirou nessa daqui! Você imagina uma mais braba! Ixi! Ela vai querer casar! Ixi, aqui não vai? Pra onde que eu tô indo por aqui, meu Deus? Deixa eu ir por aqui, vai! Ela vai querer casar comigo, rapaziada! Ó! Essa senhora! Mano, a motoca é muito bruta, né? Ah, 1200 é bruta! Sai do mesmo lugar e tá tirando! Mesmo lugar não! Aqui, ó! Aqui, ó! Pra cá! Pra cá acho que dá, hein! Dá! É! Tratorzão! E é isso, mano! Não sei o que vocês acham, mano! A opinião de vocês é muito importante aí nos comentários! Sei que, de certa forma, eu devia ignorar também! Não devia nem ter ido atrás, né? Mas vocês sabem do jeito que eu sou! Vocês sabem do jeito que eu sou! É complicado, mano! Complicadão, parceiro! Mano! Sei lá, tipo! Menina veio com o primo dela! Deu aquela segurada no meu pescoço lá pra pintar o carro, tá ligado? Muita gente tá querendo saber se a tinta saiu! A tinta saiu, graças a Deus! Né? Mas passou o removedor e saiu, tá ligado? Sorte, mano! Passou o removedor e saiu, graças a Deus! Porque a pessoa se fica! Já perdi a tintura do carro inteiro, mano! Carro novinho, tá ligado? Carro que eu comprei esses dias Já ia ficar todo estourado! E é tenso, tio! É tenso, tá ligado? Mas graças a Deus, mano! Tá tudo bem! E eu vou voltar os vídeos, filho! Vou voltar os vídeos! Porque isso também faz parte do meu plano contra a Morena! Agora, se ela se deu mal comigo ou se ela se deu bem! Aí vocês vão ter que... Vocês vão ter que descobrir! Vocês vão ter que... Que dá um jeitinho aí de... De tentar saber, tá ligado? Essas eles não perdem por esperar! Tá ligado? Eles não perdem por esperar! Que nessa eu surpreendi... Geral! Nessa eu tenho certeza que eu surpreendi geral! Então você se prepara aí, tio! Você que gosta de acompanhar aí o canal? Você vai ver! Você vai ver o que eu tô falando! Você vai curtir! Não sei nem onde que eu vim parar aqui, mano! Um salve aí pra rapaziada dessa quebrada aqui, hein! Eu sei que é aquela Morena, moleque! Logo, logo vocês vão ficar sabendo, rapaziada! Logo, logo! Logo, logo vocês vão ficar sabendo do que aconteceu com a Morena! Vocês vão ver! Logo, logo! Bom, eu vou fazer o seguinte, mano! Eu vou voltar lá pra casa, tá ligado? Porque eu preciso pensar em algumas coisas, eu preciso produzir alguns vídeos pra vocês, não é não? Todo dia é dia! Daquele jeito! E segura, mano! Que o plano contra a Morena é o plano! É o plano! Vocês vão curtir, tá ligado? Bom, vamos lá pra casa? Bora! Bom, espero que vocês tenham compreendido o meu lado, né? E eu também vou esperar muito a opinião de vocês aqui nos comentários! Deixa muitos comentários aqui, porque a opinião de vocês é importantíssima! Então, eu vou estar de olho, eu vou estar lendo tudo, mano! É muito importante! Comenta aqui o que vocês acham! Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal também! Estamos aí atingindo 11 milhões de inscritos! Moto Nova tá chegando, graças a Deus! Então, eu preciso da ajuda de vocês aqui, ó! Se inscrevendo no canal! Beleza? Bom, por hoje é só! Eu vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho